Olha, pessoal, esses lindos suportes, cachepô suspenso em crochê, plant hair, lindo. Esse suporte de plantas é muito econômico, como vocês podem ver, é um crochê para iniciantes, muito fácil e rápido de fazer. Fiz esse cachepô de crochê com umas sobras de barbantes, estou apaixonada por esses cachepô suspenso. O famoso plant hair, se você quer aprender a fazer esse suporte e deixar as suas plantas em casa mais lindas, eu vou mostrar hoje para vocês o passo a passo. Esse vasinho aqui, gente, ele, eu não sei, eu vi que tem um número 12, eu não sei se é um litro e duzentos ou se é referente à numeração do vaso. E esse maior aqui, gente, ele é de um litro e setecentas, tá? Esse vaso. Olha que lindo, gente, muito show, né? Aí eu vou ensinar vocês a fazer esses dois modelos, tanto o menor quanto esse maior. Tudo vazadinho no fundo, para a hora que você for molhar a sua planta, não molhar o cachepô, né? E continuar lindo. E deixar ele assim, olha. E aí, o que vocês acharam lindo, né? Então, se vocês querem aprender, acompanhe o passo a passo a seguir. Então, antes de iniciar, vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar. Vou utilizar essa sobra de barbante aqui, tá? É, estou com o papel que eu guardo. É uma sobra de um quilo de barbante que eu tinha, que eu utilizei. Número na cor duzentos, de um quilo, fio seis da Euro Roma, tá? Mas pode ser qualquer sobra de fio que você tiver aí. E eu escolhi essa aqui também, porque ele fica melhor para vocês verem, para fazer a videoaula, né? E se destaca bem nos vasinhos na cor preta. Uma tesoura, né? Para corte e arremate. Vou precisar também, eu vou utilizar a agulha 3,5, 3,5mm. E vou também utilizar marcadores, tá, gente? Para deixar nosso trabalho bem certinho. Esses são os materiais que vamos precisar. Então, agora nós vamos para iniciar nossa videoaula. Então, pessoal, eu vou iniciar fazendo para esse vasinho que eu tenho aqui em casa, para deixar ele mais bonitinho, porque ele já está bem velhinho, tá? Com essa plantinha que eu esqueci o nome agora. Vou pegar o meu fio aqui e vou fazer a minha laçada inicial, tá? Fazer a minha laçada inicial aqui, puxar bem, apertadinho. E vou fazer um cordão aqui com 20 correntinhas, tá? Vocês façam o seu cordãozinho aí com 20 correntinhas, que eu vou fazer o meu. E assim que eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Fiz o meu cordãozinho aqui. Agora, nós vamos lá na primeira correntinha que fizemos. E vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreirinha. E vai ficar tipo um círculo, né? Vamos fechar aqui o ponto baixíssimo. Essa pontinha aqui, gente, não se preocupe, que depois vamos esconder ele, tá? Aqui nós vamos subir quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo, tá? Vamos trabalhar com ponto duplo aqui. Vamos fazer quatro correntinhas, que simboliza o nosso primeiro ponto alto duplo. Toda vez que formos subir uma carreira, vamos fazer quatro correntinhas. Vamos fazer aqui mais dez correntes, tá, gente? Que vai ser de separação. Dez correntinhas, tá? Fizemos nossas dez correntinhas, vamos laçar o nosso fio duas vezes. Vamos pular aqui em uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, vamos fazer um ponto alto duplo, tá bom? E aí, vai ficando assim, entendeu? Vamos fazer aqui mais dez correntes. As dez correntinhas vão ser de separação aqui. E vamos laçar o nosso fio duas vezes. Vamos vir aqui, vamos pular uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, nós vamos fazer nosso ponto alto duplo. E essa carreira vai ser assim, gente. Vamos fazer dez correntinhas de separação, laçar o nosso fio duas vezes. Quer dizer, fazer o nosso ponto alto duplo na quinta correntinha de base, tá? Eu vou terminar a minha carreira aqui, e vocês terminam a de vocês. E aí, eu volto quando eu tiver pra fechar essa carreirinha, aliás. Já fiz as minhas dez correntinhas aqui de separação. Opa, já ia fazendo ponto alto duplo. Eu vou pegar e vou mostrar aqui pra vocês que deu certinho, ó. Duas, três, quatro. A quinta correntinha, aqui nós subimos essas, aquelas correntinhas de início, né? Nós vamos vir aqui na quarta correntinha, que simboliza o primeiro ponto alto duplo. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, tá? E aí, o fundo do nosso vasinho vai ficar assim. Nesses espacinhos, é pra simbolizar como os furos do vaso, né? Pra não molhar a nossa peça. Então, pro meu vasinho, tem que ficar assim, nesse formato. Mas, geralmente, os vasos que a gente compra, a gente tem que furar depois, né? Então, dá pra vocês fazer e furar nos lugares certos, pra ficar certinho, tá bom? Eu vou subir aqui quatro correntinhas de início. Toda vez nós vamos subir quatro correntinhas, tá? Porque nós vamos trabalhar ponto alto duplo, então, vai ser o nosso início. Vou fazer aqui, gente, cinco correntes de separação, tá bom? Laçar o meu fio duas vezes, e vou vir aqui no meio, nesse espacinho, tá vendo? E vou fazer um ponto alto duplo aqui no meio. Entende? Vai ficar assim. Vou fazer mais cinco correntinhas de separação. E no meu próximo ponto alto duplo de base, vou laçar o meu fio duas vezes, e vou fazer um ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, tá? E essa carreira vai ser assim, gente. Vamos fazer cinco correntinhas de separação, fazer um ponto alto duplo no espaço, mais cinco correntinhas de separação, e outro ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo de base, tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui, e quando eu tiver pra fechar ela, eu volto com vocês, tá? Se não entendeu, gente, é só voltar um pouco o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão compreender. Acabei de fazer aqui, gente, meu ponto alto duplo no espaço, fiz cinco correntinhas de separação, e vou vir aqui na quarta continha, daquelas continhas que subimos de início, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fechando essa carreirinha aqui. Entendeu? Depois eu escondo esse fio aqui. E tá ficando assim. Vou subir novamente, toda vez que nós vamos subir a carreira, nós vamos subir com quatro correntinhas, tá? De início. Subimos quatro correntinhas, vou fazer cinco correntes de separação. Dois, três, quatro, cinco, seis, ô, desculpa, gente, vai ser seis correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio duas vezes, e vou aqui sobre esse ponto alto duplo, e vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer, agora, gente, mais seis correntinhas de separação. Nessa carreira, gente, vai ser assim. Seis correntinhas de separação, e um ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo de base. Entendeu? Simples assim. E aí, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer essa carreira, toda assim, e vamos fazer mais duas carreiras, tá? Assim, que no total, com essa que eu tô fazendo, vai ficar três carreiras iguais. Que vai ser com seis correntinhas de separação, e ponto alto duplo sobre ponto alto duplo de base. Eu vou fazer as minhas, terminar essa carreira, e fazer mais duas carreiras, e a hora que eu estiver fechando ela, eu volto com vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, a gente só volta ao vídeo, porque não tem segredo, é muito simples, não tem complicação nenhuma. Então, gente, eu fiz aqui, ó, uma, duas, três. Minha terceira carreira, eu vou aqui nas minhas correntinhas de início, na quarta correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E aí, deixa eu... Já é um ponto baixíssimo aqui, opa. E agora, gente, nós vamos subir novamente quatro correntinhas, tá? Mas, assim, eu vou experimentar aqui como é que vai ficar com o vasinho. Que é bom sempre experimentar, se você quiser maior ou mais menor, né, pra não ter dúvida. Eu vou ver aqui, mas eu vou fazer mais uma carreirinha que vai ser a borda, né? Olha, gente, gracinha, econômico, lindo, né? Dá pra fazer com sobrinhas de barbante, fazer colorido, de qualquer forma que você quiser. Eu acho muito legal esse tipo de cachepô, né? Ou suporte pra plantas, dá na mesma. Então, eu vou fazer só mais uma carreira aqui, pra mim fazer a alça, tá? Pra pendurar. Vou subir aqui, né, quatro correntinhas. Simbolizar o nosso primeiro ponto alto duplo, né? Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu fiz quatro, uma, duas, três, quatro. E agora, gente, eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Opa, uma, duas, três. Tava errando, gente. É três correntinhas de separação, já tá fazendo quatro. Vou laçar meu fio duas vezes. E aqui nesse espaço, gente, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Um ponto alto duplo aqui. Vou fazer mais três correntinhas de separação. Então, essa carreira vai ser assim, gente. Fazer um ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo de mais, de base. Aqui, gente, nós vamos fazer três correntinhas de separação. E vai ser um ponto alto duplo no espaço. Mais três correntinhas de separação. E ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo de base. Toda a carreira vai ser assim, não tem segredo, tá? Não entender, é só voltar essa. Eu vou fazer toda a minha carreirinha aqui. E a hora que eu terminar a época, fechar ela, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, eu fiz ela aqui. Olha só pra vocês verem. Como é que ficou. E agora, eu vou vir aqui nas minhas quatro correntinhas de início. Na quarta correntinha, fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra fechar essa carreira. E agora, nós vamos fazer a alça, né? Mas primeiro, nós temos que marcar o nosso meio aqui, tá, gente? Marcar o meio certinho. Tá bom? Eu medi aqui o meio certinho, tá, gente? Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito espacinhos de um lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E oito espacinhos do outro lado, tá? Oito de um lado e oito do outro. Aqui, gente, eu vou fazer um cordão de quarenta e uma correntinha, tá? Vou fazer meu cordão aqui. E assim que eu terminar o meu cordão de quarenta e uma correntinha, eu volto com vocês, tá? Fiz aqui, gente, o meu cordão de quarenta e uma correntinha. Vou fazer as quarenta, que é a hora que eu vou fazer quarenta e um. Vou pegar o meu marcador, porque essa quarenta e um vai simbolizar o meio, tá? Vai ficar quarenta correntinhas de um lado. E vou fazer mais quarenta agora do outro lado. Sem que eu terminar, eu volto com vocês, tá? As minhas quarenta correntinhas. Bom, gente, terminei aqui. Aqui o meio que nós marcamos, que é quarenta e um, número quarenta e um. E fiz as quarenta correntinhas do outro lado. Vou lá na minha, na onde que eu marquei lá, no cachepô lá, né? Onde que eu dividi o meio. E vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu retirar o marcador aqui. Fazer um ponto baixíssimo pra fechar essa carreirinha. Aliás, pra colocar a alça, né? Fazer mais uma correntinha aqui pra mim cortar o fio. E aí, eu vou cortar aqui, né? E vou esconder esse pedacinho de fio entre as correntinhas aqui. Mas antes, deixa eu apertar aqui, hein? Pra ficar bem seguro, né? Formar tipo um nozinho. E agora, eu vou esconder entre os fios. E aí, vocês contam de vocês aí. Pessoal, eu achei que tava gravando e não tava, né? O que que eu fiz aqui também, gente? Sabe onde tava o marcador da alça? Eu peguei e retirei ele. E prendi o meu fio nessa correntinha. Subi 20 correntinhas aqui, tá? Pra fazer a nossa alça. E aí, eu vou prender na mesma correntinha lá que nós tinha marcado. Que nós iniciamos esse cordão. Com um ponto baixíssimo. Eu achei que tava gravando, gente. Não tava. Me desculpa. Mas, como é simples, eu resolvi só falar. E não a gente vai achar pra fazer de novo, né? E aí, eu prendi a nossa argolinha. Eu vou cortar esse pedacinho de fio aqui, né? Depois. Agora, eu vou puxar, fazer uma correntinha. Vou cortar um pedaço do fio. Até grande. Pra nós fazer aquele detalhe, né? Que fica aqui, na escondidinha, nessa parte. Eu tô rouca, gente. Desculpa. Tô meio agripada. Eu vou cortar um pouco esse excesso aqui, né? E vou pegar esse fio. Esse pedaço. E vou dar a volta aqui pra dar uma escondida. Entendeu? Eu vou dando várias voltinhas. Até o fio diminuir. Pra nós finalizar o nosso cachepô. Suspenso. Plant hand, né? Esqueci como é que... Esqueci, né? Eu não sei pronunciar, gente. Acho que é plant hand que fala, sei lá. Não sou boa no inglês, não. Ficou esse pedacinho aqui, gente. Eu vou pegar... Vou enfiar minha agulha entre esses... Segurando bem, tá? O que eu já rodei. E vou puxar o meu fio aqui. Abaixo, né? Dar uma apertadinha. Pra segurar. Mas vocês podem usar cola. Fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Pra esconder esses fios. Ou pra amarrar. Vou abrir aqui esses fios. Pegar três de um lado, três do outro. Eu faço assim, né? Vocês façam da maneira que vocês acharem melhor. Eu vou pegar uma dessas correntinhas da alça que eu iniciei embaixo. Eu vou... Colocar minha agulha. E puxar uma dessas perninhas desse fio aqui que eu abri, tá? Tá meio complicado. Vou pegar aqui... Uma dessas perninhas. Vou puxar. E vou fazer uns nós aqui. Uns três nós, mais ou menos. Pra ficar bem seguro. E aí, vocês... Façam da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Depois, é só cortar o excesso de fio. Passar uma colinha. Se for pra vender, né? Fazer mais um capricho. Eu gosto da peça mais rústica, assim. E é pra mim também, tá, gente? Essa aqui que eu tô fazendo pra vocês, o passo a passo, é pro meu vasinho aqui mesmo. Então, pra mim tá bem. Tá ok. Aí, vocês finalizam como vocês acharem melhor. Olha que lindo, gente. Esse eu quis fazer só de uma alcinha porque o vaso é menor e aguenta bastante, né? Eu achei interessante, assim. E é mais econômico. Eu vou experimentar aqui pra ver como é que fica, né? Se tá ok. Olha aí, gente, como é que ficou. É claro que a hora que ficar pendurada vai ficar mais bonita ainda. Eu amei, né? Espero que vocês tenham gostado. Agora, gente, eu vou iniciar fazendo o maior, pra vocês verem, tá? Vou laçar aqui o meu fio. E vou fazer também 20 correntinhas, tá bom? Vou subir o meu cordão com 20 correntinhas. E vocês façam de vocês. E assim que eu terminar, eu volto, tá bom? Agora, gente, nós vamos lá na primeira correntinha e vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Fazendo um círculo. Deixa eu pegar aqui direitinho, pra não pegar o avesso, né? Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha que eu iniciei sem ser um nó, tá? Primeira correntinha. Vou fazer um ponto baixíssimo, fechando esse círculo. Que agora nós vamos fazer ele maior, só que o início é igual do cachepô anterior, tá? Agora, gente, nós vamos subir quatro correntinhas, que equivale o nosso primeiro ponto alto duplo, tá? Um, dois, três, quatro. Vamos fazer aqui dez correntinhas de separação, tá? Dez correntinhas, uma, duas. Esse fio que eu tô aqui dizendo aqui, gente, tá meio folgadinho, tá? É uma sobrinha mesmo aqui, só pra aproveitar. Só pra aproveitar mesmo, tá bom? Eu vou laçar aqui o meu fio duas vezes, e vou pular quatro correntinhas de base, e na quinta eu vou fazer um ponto alto duplo, tá, gente? Tô toda atrapalhada aqui. Ai, ai, deixa eu segurar aqui direito. Vou pular uma... Aqui eu tô prendindo esse, né? Vou pular uma... Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Entendeu? Essa carreira vai ser assim, igual a que nós iniciamos anteriormente. Mais dez correntinhas de separação. Vamos pular quatro correntinhas de base. Na quinta, vamos fazer um ponto alto duplo, tá? Ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai ficando assim. Vou fazer mais dez correntinhas. Vou pular quatro correntinhas de base. Na quinta, vou fazer outro ponto alto duplo. Bem simples, fácil e muito rápido de fazer, viu, gente? Bem econômico também. Dá pra aproveitar bem as sobrinhas de barrapante que vocês têm aí e brincar bastante com as cores. Eu escolhi o branco por eu ter ele aqui como sobra e porque ele fica melhor de vocês visualizar, né? Pra ver os pontos certinho. É, por isso que eu escolhi ele. E daí fica bem bonito no vaso preto, né? Fica bem destacado. Vou fazer mais minhas dez correntinhas aqui. E agora, gente, eu vou prender aqui na minha quarta correntinha de início. Deu certinho aqui, pessoal. Ficou as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui até que eu subi as quatro correntinhas de início, né? Vou na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. E fecho essa carreira, tá? Ficando assim. Nesses buraquinhos aqui, gente, é onde que vai ficar os buraquinhos do meu vaso, tá? Apesar que eu recomendo vocês comprovar o vasinho, fazer o cachepô, colocar ele e depois furar ele pra ficar melhor ainda. Pra não molhar, né? A hora que você vai regar a sua planta, pra não ficar molhando o cachepô, né? Vou subir aqui, gente, mais quatro correntinhas, tá? Agora, gente, eu vou fazer cinco correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio duas vezes. Vou aqui nesse espaço, fazer um ponto alto duplo, tá? Aqui dentro. Ficou assim. Vou fazer mais cinco correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar o meu fio duas vezes. Vou laçar o meu fio duas vezes, tá, gente? E vou fazer um ponto alto duplo novamente nesse espaço, tá bom? Vai ficar com dois pontos altos duplos separados por cinco correntinhas no mesmo espaço, no mesmo espacinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais cinco correntinhas de separação e vamos fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto duplo aqui. Pra ele ficar maior, porque esse é pro vaso maior, né? Vai ficando assim. Nós vamos fazer toda a volta dessa mesma forma. Vai ser dois pontos altos duplos no mesmo espacinho, tá? Tudo separado por cinco correntinhas. E um ponto alto duplo sobre o ponto alto duplo de base. Vou fazer o meu, e assim que eu estiver finalizando essa carreira, eu volto com vocês, tá? Se não entender, é só voltar o vídeo um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai compreender. Então, a gente aqui, fiz meu ponto alto duplo, meu segundo, né, dentro do espaço. Vou fazer cinco correntinhas de separação aqui. E vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro. Ponto baixíssimo. E ficou assim, gente, o fundo no nosso vaso. Ele vai subir, tá? Vai ficar bem voltadinho assim. Mas dá pra ver melhor quando colocar no vaso, né? Então, gente, agora nós vamos subir aqui quatro correntinhas de novo, tá? Simbolizando o nosso primeiro ponto alto duplo. Quatro. Vamos fazer agora cinco correntinhas de separação novamente. Porque nós vamos repetir essa carreira na real, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos repetir essa carreira. Então, eu vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês, né? Porque não tem necessidade. Eu fiz aqui cinco correntinhas de separação. Vou fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto duplo de base. Vou fazer mais cinco correntinhas de separação. E um ponto alto duplo sobre ponto alto duplo de base. E toda essa carreira vai ser assim. Então, gente, vocês façam a carreira de vocês aí. Quando eu for fechar essa carreira, eu volto com vocês. Então, gente, tô aqui. Já fiz minhas cinco correntinhas de separação. Vou vir aqui um, dois, três, na quarta correntinha. Fazer um ponto baixíssimo e fechar essa carreira. Eu vou subir mais quatro correntinhas, tá? Nosso primeiro ponto alto duplo. Vou fazer mais cinco correntinhas de separação. Duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto duplo. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Nós já fizemos uma carreira. Essa é a segunda, né? E nós vamos fazer mais duas. Essa, essa que eu tô fazendo agora. E mais duas, que é repetição, tá? No total, vai ser quatro carreiras iguais. Assim que eu terminar de fazer ela, eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, eu voltei aqui já. Fiz as minhas quatro carreirinhas. Uma, aqui, duas, três, quatro. Que eu vou fechar aqui com vocês. Igual àquela primeira que nós fizemos de início. Ponto alto duplo, cinco correntinhas de separação. Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, tá? Vou vir aqui na quarta correntinha e fazer um ponto baixíssimo pra fechar essa carreira. Simples, né, gente? Agora, nós vamos fazer... A próxima carreira vai ser um pouco diferente, tá? Nós vamos subir as nossas quatro correntinhas de início. Que simboliza o nosso primeiro ponto alto duplo. Agora, nós vamos subir mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer... Vou laçar duas vezes o nosso fio, que é o ponto alto duplo. E aqui no meio, gente, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Vai ser assim. A separação agora vai ser de três correntinhas. E um ponto alto duplo no espacinho. Três correntinhas de separação. E um ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. E toda essa carreira vai ser assim, do jeitinho que eu fiz esse primeiro bloquinho, tá? Vocês façam a de vocês aí. E eu vou fazer o meu. Quando eu tiver no final, eu volto com vocês. Fiz aqui toda a minha carreira, gente. Como vocês podem ver, tá vendo? Ficou parecendo uma bolsinha. Um chapéu, né? Todo aberto. Fiz minhas três correntinhas de separação. Vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar essa carreira. Essa parte aqui, gente, é pra lateral, pra borda do nosso vaso, tá? Pra ficar puxadinho. Agora, nós vamos iniciar nossa alça. Mas, primeiro, nós temos que dividir o meio aqui. Então, gente. Eu dividi aqui, tá? Ficou seis espacinhos. Nós temos que dividir quatro vezes, né? A alça vai ser diferente da primeira. Então, eu pulei seis espacinhos. Marquei aqui com o marcador. No próximo ponto alto. Duplo. Pulei mais seis espacinhos. Marquei com o marcador. Fiz mais seis espacinhos. Fui marcando, tá? Pra fazer as quatro pontas. Tem que marcar o meio certinho. Agora, nós vamos fazer a alça do nosso cachepô. Eu vou subir aqui. Gente, eu vou fazer um cordão aqui de 50 correntinhas, tá? E na correntinha de número 50, eu vou marcar. Vou fazer a minha e volto com vocês. Fiz aqui, gente. As minhas 50 correntinhas. Aliás. É, 50 correntinhas. Vou vir aqui na correntinha número 50. E vou por um marcador. Porque aqui vai ser o meio, tá? Pra ficar bem certinho. Agora, eu vou continuar. Vou fazer aqui 49 correntinhas, tá? Pra ficar certinho. E aí, eu vou vir fazer as minhas 49 correntinhas. E vou lá no meio. E vou prender com um ponto baixíssimo. Tá bom? Não tem segredo. Fiz aqui, gente. Minhas 49 correntinhas, tá? Olha o marcador lá. Vou vir aqui no meio. E vou colocar a minha agulha. Deixa eu tirar esse marcador pra ficar melhor. Esfaço. Aqui, né? Só pra pedir certinho. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou cortar o meu fio. E vou esconder ele aqui, tá bom? Agora, gente. Que eu fiz aqui. A nossa alça do meio. Vou escolher uma dessas duas pontas aqui. Que eu marquei. Que eu dividi. Vou escolher essa. Vou tirar o marcador aqui. Prender o meu fio, tá? E vou fazer aqui, gente. 49 correntinhas também, tá? Pra ser a outra alcinha do lado. Eu vou fazer as minhas 49 correntinhas aqui. Tudo que eu terminar de fazer ela, eu volto com vocês. Fiz aqui as minhas 49 correntinhas do lado. Tem essa pontinha aqui. Depois eu corto, tá, gente? Então, pessoal. Eu vou vir aqui. Naquele cordão do meio. Sabe onde que eu coloquei o marcador? Na correntinha de número 50. Então, eu vou prender o meu cordão. Essa alça aqui, né? É com ponto baixíssimo, tá bom? Vou tirar o marcador aqui. Porque agora já fica mais fácil, né? Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Tá? Já prendi esse lado. Agora, eu vou fazer mais 49 correntinhas. Pra mim, prender lá na alde que nós marcou lá no cachepô, tá? Com ponto baixíssimo. E depois nós vamos cortar o nosso fio. Puxar e arrematar, tá? Bom, gente. Eu achei que já que tava gravando. De novo aconteceu isso comigo. O que que eu fiz, pessoal? Eu já subi 20 correntinhas aqui pra fazer o nosso... É... A nossa argolinha. E eu já fiz aquela alça lá. As 49 correntinhas. E prendi com ponto baixíssimo. Como eu disse pra vocês. Eu vim aqui no meio. E fiz as minhas 20 correntinhas. 20 correntinhas, tá? E aí, gente. Eu peguei bem no meizinho aí, ó. Tá vendo? Onde que era a correntinha número 50. Prendi o meu fio. Subi 20 correntinhas. E aí, depois... Eu voltei aqui no mesmo lugar que ela no meio. E eu peguei e prendi com ponto baixíssimo. Me desculpa, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não presto atenção. Prendi com ponto baixíssimo. Mas é aqui no meio, tá, gente? Lá na correntinha número 50. Você vai prender isso tudo. Aí, nós vamos pegar o fio aqui. Puxar ele. Fazer, tipo, mais uma correntinha. Vamos cortar um pedaço dele. Pra nós fazer a volta, tá? Pra esconder esse... Tudo isso aí que tá... Entre o nó. Onde que nós prendemos o fio, tá? Pra iniciar as correntinhas. Vamos puxar ele aqui. E agora, nós vamos dar a volta. Escondendo. Tá bom? E aí, nós vamos rodando tudo. Rodei aqui, tá, gente? Mas vocês façam da forma que vocês preferiram. Sobrou um pedacinho aqui. Eu deixei um pedacinho de propósito. E sempre segurando aqui, apertando, tá, gente? Pra não soltar todas as nossas voltas que nós damos. Vamos pegar essa ponta e vamos passar entre esses fios aqui. Tá um pouco difícil, mas vai. Tá? Só puxar. Vai com calma. Comigo não foi nada com calma, né? E aí, gente? Eu puxei aqui. Vou puxar mais um pouquinho pra cá, pra baixo, tá? Mas vocês podem finalizar da forma que vocês acharem melhor. Eu fiz assim. Vou puxar. E aqui eu vou abrir o meu fio, tá? Três fiozinhos pra cada lado. Vou puxar aqui. Eu puxei e ficou assim, tá? Eu vou pegar uma das alcinhas daquelas... Das correntes que nós fizemos pra fazer a alça do nosso cachepô. Qualquer alcinha da correntinha aqui, vou pegar uma parte desse fio. E agora, gente, eu vou dar uns nós, tá? Eu vou dar uns três nós aqui, pra ficar bem seguro. E agora, depois dos nós, é só cortar esse excesso. Põe uma colinha aqui, tá? Pra ficar bem mais seguro. As pontinhas. E o nosso cachepô suspenso de crochê está pronto. O nosso plant hair, sei lá como é que fala, gente. E foi esse a nossa videoaula. Se vocês gostaram do vídeo, gente, já se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe com as amigas, tá? Pra quem interessa fazer esse cachepô lindo, econômico e muito fácil de fazer pra iniciante mesmo. Vou botar a pontinha aqui. Não tem segredo, muito fácil. E hoje eu trouxe duas videoaulas pra vocês, né? De dois cachepôs de tamanhos diferentes. Espero que tenham gostado. Olha só, gente, como é que ficou. Coloquei nesse vasinho aqui, gente, com a minha samambaia. Ela tá um pouquinho triste, né? Mas tá bonitinha. Vai ficar mais linda ainda. Olha, gente, a bordinha. Tá vendo como eu disse pra vocês? Ficar assim. E o fundo, pessoal, pra não molhar. É porque aqui eu tenho que pendurar ela pra ficar melhor, pra vocês verem. E aí, tá de acordo com os furos do meu vaso, né? Que foi eu que furei assim, né? E vocês comprando o vasinho, fazendo o cachepô primeiro, colocando ele pra depois furar, é melhor ainda. Pra não molhar o cachepô, né? O nosso trabalho. Que essa é a intenção, pra deixar lindo, mas não molhado, né? E esse aqui foi o primeiro, tá, gente? Olha só, gente. Eu fiz só com uma alcinha só. Ficou bem fofo. Esse vasinho aqui é bem antigo, gente, que eu tenho aqui, ó. Faz muito tempo. Ficou bem bonitinho, né? E aí, vocês gostaram? E o fundo eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Só que nem ficar pendurado pra ficar mais certinho. Eu tô aqui meio sem jeito. Até o próximo vídeo, pessoal!